Presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, a quem nos acompanha em casa, mandar um abraço especial ao Amaro da França, o Jimmy da Mocidade, que se faz presente, ao sempre-vereador Brás Roncalho, a todos que nos acompanham aqui, a quem nos assiste em casa, uma muito boa tarde. Quero dizer ao vereador Lenilso, que saiu da... voltou aqui. Lenilso, semana que vem já vai ter médico no AG Geraldo Semite Sobrinho. Não é o líder do governo que está falando, mas eu estive falando com a secretária. Semana que vem o médico já estará retornando ao AG Geraldo Semite Sobrinho. Valeu, meu amigo vereador Lenilso. Então, semana que vem, com o maior prazer, ouça em a parte. Vereador Lenilso em a parte. Na verdade, é o ESF Geraldo Semite Sobrinho. Que bom que Vossa Excelência traz essa notícia. Hoje, por ser daquela comunidade, recebi várias reclamações de moradores, inclusive crianças que estavam sem o atendimento. Que bom que semana que vem chegue. E se não chegar, vereador Zeca, eu vou voltar a cobrar de Vossa Excelência e do líder do governo. Vereador Caminha também, em a parte, com a permissão do vereador Zeca Bombeiro. Com o maior prazer. Queria aproveitar a temática, até porque no tempo do vereador Lenilso, infelizmente, já estava já no acréscimo, não poderíamos falar. Queria parabenizar a Vossa Excelência por levantar essa informação. Fui questionado no Facebook. O Facebook é um meio também de comunicação. Fiz também essa informação junto à secretária, onde aquela pessoa estava afastada por tratamento de saúde. E aqui, nós precisamos fazer aí o reconhecimento sério e certo. E o nosso secretário, segundo secretário, Marcelo Lanzarim, também já foi secretário de saúde. Ali, aquela situação foi nesse sentido. Ele está afastado para tratamento de saúde. Não foi simplesmente, não existe mais o médico à disposição. E durante toda a quinta e sexta-feira existe o atendimento. Se Vossa Excelência já tem essa informação, melhor ainda a todos. E aí, que sirva de esclarecimento para toda a população. Positivo. Exatamente. Semana que vem, toda a quinta e sexta tem atendimento. E vai ter atendimento depois, diariamente, no ESF Geraldo Schmidt Sobrinho. E depois, gostaria que o Ari soltasse fotos ali do sempre vereador, e respeitado vereador Nagel Marinho, que perdemos, que faleceu. Queria que soltasse a foto ali do nosso amigo Nagel. Quero dizer para vocês que por 50 anos, 50 anos, o policial civil Nagel Marinho trabalhou para a Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. E teve três mandatos nessa Casa Legislativa, de 1997 a 2008. Quero aqui dizer que o Nagel Marinho foi do PFL e do DEM também, presidente. Também foi vereador do DEM, certo? O senhor deseja... Conselho a parte. Só para lamentar profundamente e deixar aqui os nossos votos de pesar a toda a família, a todos os amigos, aos senhores vereadores, aos servidores dessa Casa que conviveram com o saudoso Nagel Marinho, um vereador atuante, um servidor público atuante. E a política perde, a cidade perde. Quero deixar aqui, reiterar, os meus votos de pesar a toda a família e a todos os amigos do Nagel Marinho, nosso querido amigo. O maior prazer também, Jovino. Vereador Jovino também, em aparte. Parabéns por trazer esse assunto. Na verdade, vereador Zeca, eu tive o privilégio de conversar com ele há menos de 40 dias, inclusive falei nessa tribuna. E tive o privilégio também de ser vereador por quatro anos, juntamente com o vereador Nagel Marinho. Como falou o presidente, realmente o vereador atuante, sempre presente nas nossas comunidades, tanto é que ficou 12 anos na Câmara de Vereadores, pela sua forma de atender, de também fazer atenção aí na área policial, a nossa sociedade. Em votos de pesar aí também a toda a família. E sem dúvida, Blumenau perde uma grande liderança comunitária também, que vive nos nossos bairros, ou vivia nos nossos bairros fazendo a diferença. Muito obrigado. Com certeza, vereador Jovino. E eu também aqui quero dar as minhas condolências à família e, com certeza, um excelente parceiro, um brilhante policial civil, como sempre foi, dedicado ao serviço e dedicado ao serviço da vereança também, para quem conheceu o Nagel Marinho, polêmico Nagel Marinho, trabalhador, guerreiro e sempre prestativo com a comunidade. E minhas condolências à família. E depois gostaria que o Alisson soltasse imagens ali da gincana aquática da Unicelvi. Queria que ele soltasse ali, que ocorreu na terça-feira, nas piscinas dos Campos 1 da Unicelvi. Estivemos lá também participantes, estivemos lá presentes e participando da gincana da Unicelvi. Quero parabenizar a todos os alunos, a todos os atletas, pela brilhante gincana feita na Unicelvi. Não só pelo desempenho, pelo trabalho e pelo talento de muitos. E quero dizer para vocês que realmente isso nos encanta muito, quando dentro de uma universidade é feita uma gincana, do tipo essa que foi feita pela Unicelvi aí, é uma gincana aquática. E realmente todos os professores, todos os alunos envolvidos lá estão de parabéns. E quero dizer para vocês que isso realmente foi uma experiência muito boa para mim, que não tinha participado ainda desse tipo de gincana aquática. E vi que realmente dali pode sair muitos frutos e muitos pontos positivos para a comunidade. E para os alunos também, deixar bem claro, para os alunos também. E com certeza é um trabalho muito bem feito por aquela universidade. Presidente, devido aos três a parte, o senhor me concede mais um tempo? Mais três minutos. Muito obrigado. Porque agora o assunto que eu vou falar agora, gente, eu estive participando de várias palestras em Blumenau, inclusive facções e empresas do município de Blumenau, e o que mais me deixa triste é que todo mundo fala que não quer mais saber... Primeira coisa, não quero mais saber de política. Então não pode morar nesse país, não é? Não pode morar nesse país. A pessoa que não quer morar, saber de política, porque tudo gira em torno da política. O aumento da gasolina gira em torno da política. Não é isso, pessoal? O aumento da passagem de ônibus é política. Tudo gira em torno da política. E o cidadão, eu chego em uma reunião, ele diz, ah, não quero mais saber de política, então não pode morar nesse planeta? Nem na Lua? Porque para ir para a Lua, o foguete, quem decide quem vai é político. É político que diz quem vai e quem não vai. Então não dá. E outra, por que eu estou falando isso? Por que eles estão falando que eu vou votar em branco ou nulo? Quero trazer aqui pesquisas para vocês. E queria que a TVL, o Ari soltasse, se tivesse as fotos lá. E quero botar na TVL aqui também. 2012, queria que a TVL pegasse bem de pertinho aqui. 2012 e 2016. Olha ali, 2012, 26% de votos brancos, nulos e abstenções. 26%. 2016, está ali, 32%. E agora, gente, para 2018, é para passar de 40%. Vocês sabem o que é isso, município de Blumenau? Alguém sabe os números? É da cidade de Rio do Sul e Indaial junto. Está aqui, ó. Rio do Sul e Indaial. Para vocês fazerem ideia, queria que pegasse também, focasse bem pertinho ali. Rio do Sul e Indaial. TVL, aqui onde está a caneta aqui? Rio do Sul e Indaial não dá 95 mil votos. E é o que vai dar de brancos e nulos no município de Blumenau. É como se a cidade de Rio do Sul e Indaial ficasse sem votar o ano que vem. Gente, só em Blumenau. Isso não pode acontecer. Se o povo quer mudar, quer melhorar, então ele não pode se esconder dentro da trincheira. Ele não pode se esconder. É, não adianta, eu vou para a guerra para ficar escondido. Eu tenho que ir lá, guerrear e dizer não. Eu tenho a minha munição, é a minha munição, eu vou votar. Eu vou votar no cidadão que não é corrupto, que não é ladrão, que é pessoa séria, certo? Eu me identifico mais com esse político, com essa bandeira, é essa bandeira que eu vou me identificar. Agora, aí não dá. A gente vai em palestra onde o cidadão vai dizer que não quer saber de política. Não vai votar mais em ninguém, entendeu? Se vai votar em branco e nulo, como é que vai corrigir a política? Como é que vai melhorar a política? Se ele não se assumir como cidadão desse planeta? Se ele não dizer não, espera aí, eu estou vivo. Eu falo, eu tenho voz, eu tenho ouvido, eu assisto, eu sei o que está acontecendo no meu país. E eu não sou Maria vai com as outras. A minha decisão é essa, eu vou votar nesse. Essa é a minha conduta. Este é o meu candidato. Este é o meu perfil. Esta é a posição que eu quero. Este é o político que eu quero. Este é o Brasil melhor que eu quero. É isso que eu quero da população e da sociedade. Este é o Brasil que eu desejo. Este é o Brasil que eu quero. Este é o meu candidato. Por isso que eu vim trazer esse assunto hoje para a tribuna. Pessoal, vamos refletir. Não podemos votar branco e nulo. Temos que sim votar no candidato que seja honesto, certo e que não furte, não está envolvido em rolo, em falcatrua, em confusão, principalmente com desonestidade. É isso que eu peço à nossa comunidade. Votem sim. Vote consciente. Excelente, nessa tarde, muito boa tarde a todos.